O AdufG Sindicato promoveu a campanha de vacinação contra a gripe na sede administrativa em Goiânia e nas subsedes de Jatai e Catalão. E atenção, a campanha ainda está em andamento. Em Goiânia, os professores e seus dependentes ainda podem adquirir doses ao custo de R$ 70. O processo de aquisição deve ser feito por meio de transferência eletrônica ou PIX. Para saber mais detalhes, basta entrar no site do AdufG Sindicato, adufg.org.br Eu participo todos os anos, já há alguns anos, vacino eu, os meus filhos, né? Eu acho que é muito importante para evitar que pegue a doença. Eu tenho amigos jovens que tiveram a gripe H1N1 e foram internados. Então, já que existe a vacina, eu acho que é muito importante a gente prevenir e tomar para não ter problemas, né? Para poder viver a vida com mais intensidade, sem doenças. Se a gente tem como evitar, eu acho que é importante a gente aderir. Socialmente, culturalmente, né? Diz a população a importância da vacina, né? É uma coisa muito importante hoje em dia, né? Já que a gente tem uma campanha muito grande anti-vacina. Todos os anos eu participo da campanha. A palavra que resume tudo é saúde. Nos dois últimos anos, né? Eu tomei, inclusive, antes de ter a própria vacina da Covid, né? Para evitar pegar uma gripe e, eventualmente, baixar a imunidade por conta da Covid. Então, assim, é muito importante. Só de evitar aquele mal-estar e, eventualmente, o agravamento, uma pneumonia, uma hospitalização, já é uma segurança muito grande. Então, assim, é muito importante. Obrigado. Obrigado.